Ó, irmão, eu quero falar sobre o Bitcoin, tu falou sobre a mensagem, né? O camarada que mandou a mensagem aqui, ó, hoje, ele manda a mensagem no superchat, o YouTube perdeu 40%, e agora o governo vai morder também uma parte maior ainda. Pois é. Aí se o camarada manda aí Bitcoin, como é que faz? Vai cair 100% em sua conta. O Eduardo Pim, por exemplo, mandou um real, um real dá conta de Bitcoin. Dá uns 500 satoshis. Toma, um real não dá pra transformar em Bitcoin, dá? O Bitcoin é divisível a centésima, milionésima, dá uns 500 satoshis. Então, aí, como é que o cara manda? Então agora eu tenho que incentivar o público a mandar esse superchat, essa mensagem? O vagabundo hoje em dia sabe usar um QR Code? Sabe. Eu sabia há cinco anos atrás? Não. Acho que não. Todo mundo vai ter que aprender a nova tecnologia. Só que quem quer aprender primeiro tem uma vantagem maior, não é isso? Mas aí o QR Code, o cara bota lá e já vai o Bitcoin. Você vai instalar aquela Wallet of Satoshi, ou qualquer uma, eu recomendei aquela que era mais simples. Você vai seguir aqueles passos pra ter um e-mail personalizado seu. E você vai dizer, olha, Wallet of Satoshi tal, ou botar o QR Code, como você botou o QR Code num cantinho ali, dizer perguntas aqui. Aí você vai dizer, quem me der a pergunta mais valiosa, eu vou fazer aqui no final. Igual o Bitcoin. O Bitcoin, quem paga mais, tem prioridade no processamento. Isso. Aí você vai fazer uma renda em Bitcoin que ninguém tem como saber quanto você recebeu, de quem você recebeu, e nem você sabe quem lhe deu o dinheiro. Todas as pessoas que doaram o Pix pra Bolsonaro não tão doxadas, elas não tão expostas publicamente, inclusive no inquérito das fake news. Você acha que uma pessoa que doou pro Pix Bolsonaro vai passar na investigação social pra ser defensor público, ministério público, federal, pra ser juiz em algum lugar? A vida dessas pessoas com o governo acabou. Se tiver qualquer causa deles na mão de um juiz militante, em qualquer grau, ele vai perder a ação, mas não tendo razão, não é isso? Que isso, né? Um juiz militante vai vir rabar o bolsonarista ou não vai? Ele vai dar ganha de causa pro cara, no mínimo ele vai sentar em cima da ação 10 anos. Às vezes é pior do que... Porque o cara pode recorrer. Se o cara te condenar, você tem como recorrer. Se o cara sentar em cima da ação... Por exemplo, eu respondo coisa de PAD aqui de janeiro de 2019. Tem PAD lá de janeiro de 2019? Ninguém nunca foi citado. Ninguém nunca foi ouvido. Os caras botaram áudio de um corte. Não tem uns cortes desses que os meninos fazem de mim? Na época da eleição, os caras fizeram um corte. Inclusive a perícia disse que não tem nenhum metadado, não tem nenhum telefone, ninguém sabe quem mandou, ninguém sabe quem recebeu, ninguém sabe mencionar nenhuma rede social. A perícia disse que o negócio é desincronizado, que é editado, que não tem como afirmar se a voz é minha. E os caras não arquivam, porra. E eu ganho 6 mil reais a menos por causa disso. Quanto? 6 pau a menos, porque eu perdi duas promoções. Que isso, irmão? É isso. Às vezes, você não ser condenado é pior do que você ser condenado. Se você ser condenado, você recorre, não é isso ou não? Porque quando você tá respondendo, tudo vai promovido e é intencional. Vamos dizer que você passa num concurso, aí alguém comete alguma ilegalidade e tal e passa na sua frente, você entra com a liminar. O cara senta em cima, 5 anos, era pior, era melhor o cara ter negado que você recorria pro tribunal, não é isso? Hein? É. O cara sentou em cima, você vai fazer o quê? Chora. Pois é. Você acha que não vai acontecer isso com essa galera? Toda vez que você vai lá na internet e fica metendo bronca, brigando com os esquerdistas, você tá pedindo pra ser alvo de expurgos. Isso não ajuda em nada o país. O que ajuda o país? As ditaduras acabam. A ditadura só acaba, o socialismo só acaba quando acaba o dinheiro. E o dinheiro dele só vai acabar com os decentes, os produtores, a minoria das pessoas, que são os geradores de riqueza, os acumuladores de riqueza, pararem de dar dinheiro aos vagabundos, não é isso? Inclusive, eu vou dar uma opinião aqui. E aí, pagar dinheiro pro vagabundo, é parar de ficar... Financiando o esquema satânico, né? Depende de onde você paga imposto. Na nosso país, o governo paga aborto? O governo paga aborto? O governo paga mutilação genital de crianças, que antigamente se chamava de castração? Paga ou não paga? Modificação sexual, meteormônio em criança de mudança de sexo. Você quer financiar isso? Você se sente orgulhoso em cortar um pênis de 11, 12 anos? Hein? Você se sente orgulhoso de pagar isso? Negativo. Pois é, e como é que faz pra não pagar isso? Não pagar impostos voluntários, não é isso? Além disso, não é uma questão apenas moral, como é uma questão pragmática. Não existe... A gente vive um regime de juros negativo, a inflação real, não é o que aparece de índice na televisão, a inflação real aumenta toda a base monetária, né? Se os caras imprimem 20, 30% mais moeda ao ano, se você não teve um retorno de 20, 30% em real ao ano, você foi diluído, não é isso? Você perdeu a riqueza, né? É. Mas a inflação é 4%, eles falam. 5%. Como a tecnologia avança? Como o avanço da tecnologia? As coisas tinham que ficar mais caras ou mais baratas? Mais barato. A gasolina tá mais barata que há 10 anos atrás? Não. A carne tá mais barata que há 10 anos atrás? Então, é natural que as coisas ficassem cada vez mais baratas. Ela não... O governo imprime 20% mais dinheiro, e só aumenta 5%, por causa do ganho tecnológico. A senhoriagem, é a apropriação da riqueza que o governo faz por emitir o dinheiro, é o ganho tecnológico. Você mesmo falou, não fui eu que disse. Foi você que disse que nossos avós não tinham décimo da nossa riqueza, não é isso? Sim. Você já imaginou se seus pais e avós reconhecessem, admitissem que todo o ganho tecnológico pertencia ao Estado e não a eles, você teria o padrão de vida dos seus avós. Você não teria acesso à internet, não é isso? E é isso que as pessoas estão fazendo. Algo reconhecer que a inflação é 5% e não 20%. A inflação é o aumento da base monetária. Se alguém tiver alguma dúvida, lê as 6 lições de Lutwig von Mises. É um livro que você lê em duas horas e só tem uma citação. É um negócio assim, bicho, que era uma palestra, inclusive, não tem nenhum negócio que não tem complexidade nenhuma. A gente está vivendo em um sistema feito para destruir os decentes. Destruir fisicamente, financeiramente e espiritualmente o decente. É. O sistema é feito para destruir... destruir você. E se você deixar, ele vai destruir você. Por que você acha que as pessoas estão deixando de ter filho? É fácil ter uma família hoje com essas leis feministas? Você dá um grito numa mulher, qual o estímulo da mulher? Agora a mulher vai ficar com todo o patrimônio. Inclusive o bolsonarista, bicho. É Sérgio Moro, como é o nome? Morão, não é isso? Que está propondo lei do cara perder todos os bens, não é isso? Se agredir mulher, imagine. Perder todos os bens do cara. Filho afetivo, você viu... Teve uma mulher chamada... Teve uma mulher da dona das pernambucanas, patrimônio bilionário. Será que o filho da empregada era o filho afetivo dela, o único herdeiro dela? O cara decide que vai desligar os aparelhos e fica com todo o patrimônio da família. Que maravilha, né? Se essa mulher tivesse Bitcoin, isso não acontecia, não é isso? Mas eles sabem disso, então. Eles quem? É, o governo, quem quer essa estrutura. Pois é. Aí... Eles vão roubar, quem for mais fácil, não é isso? Se eles sabem que a proteção é o Bitcoin, como que eles vão fazer? Eles vão querer pra eles, não é isso? Os Estados Unidos, que é um país muito mais livre que aqui, ter ouro era crime de 31 a 71, não é isso? Era crime, você ia preso. Eles não querem que você, escravo, tenha ouro. Mas o cara rico lá tinha no cofre na Suíça, não é isso? Eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa aqui. É, vou repetir pra você a mesma pergunta que eu fiz pra Matos e pra... Correr. Correr. Você receberia 5 milhões no Pix, do Jogo do Bicho? Não. Você vai chegar na Receita Federal com o papel da Para Todos Bahia ali, ganhando o Jogo do Bicho. Como é que chama o Jogo do Bicho lá do Rio? É, Jogo do Bicho. Não, mas com a empresa e tal, a organização que chama Para Todos, não é isso? Aqui é Para Todos. Eu ganhei, tenho um papel da Para Todos aqui, ganhei 5 milhões, eles vão aceitar isso? Você não vai tocar no dinheiro e vai passar a vida respondendo o processo, não é isso? Pois é. Vai acabar o dinheiro físico. As atividades negras e cinzas, elas vão ser engolidas por essas criptomoedas. Não tem condição. Inclusive as atividades ilícitas, quando forem dominadas pelo Bitcoin. Vão acabar a violência. A violência vai ser reduzida brutalmente. Uma outra conversa que eu tive com o Correa e Matos, foi isso. Eu acredito que o tráfico de drogas, desde 10 anos, vai ser não violento. 90% do tráfico de drogas vai ser não violento. A maior parte dos recursos do tráfico de drogas são a segurança da boca. A advogada é a segurança da boca, a arma é a segurança da boca, o guiso, o dinheiro do policial, o da corrupção do juiz, do promotor, da polícia, tudo isso é a segurança da boca. Na hora que o cara vender anonimamente, receber anonimamente, nem o vagabundo souber quem é que ele está comprando, ele recebe pelo drone dentro da casa dele, ou ele vai receber informação de onde a droga foi colocada, num lugar que não seja monitorada, acabou, meu irmão. Acabou, o cara vai vender uma droga 3, 4 vezes mais barato, só que ele vai querer a vista, não é isso? Você já viu alguma empresa aí de jogo do bicho matar cliente? Por que que eles não matam cliente? Recebe antes. Recebe antes. Não tem devedor, não tem o que cobrar, não precisa matar o cliente, não é isso? A violência do tráfico advém de cobrança, que não vai existir porque vai pagar adiantado, e disputa de território, que não vai existir, que não vai ter território. O território vai ser a nuvem. Quem tiver alguma dúvida, vai lá no Substec, Renato 3, 8, no Substec. Tenho vários textos explicando como é que vai ser o tráfico de drogas, como é que vai ser várias... Eu não defendo que seja assim. É inevitável que seja assim. A primeira pessoa que fizer isso vai quebrar o outro, porque ele consegue vender mais barato e receber a vista. O tráfico de drogas só existe devido ao subsídio cruzado. O que seria? Tem dois tipos de clientes. Um tipo de cliente sustenta o outro. O cliente dependente sustenta o recreativo. O tráfico de drogas à boca... Tem paredão aqui, eu não sei como é que se chama lá, baile funk, que desgraça que vocês chamam esses antros lá. Agora, no paredão, os caras dão droga de graça? Não, não é isso? Para a molecada dão droga? Se eu chegar lá... Ou barato. Ou muito barato. Ou muito barato. E esse dinheiro vem de onde? Ele quer que o cara se torne usuário, né? Primeiro dá de graça, a segunda cobra uma besteirinha, e depois vai aumentando, não é isso ou não? Pronto. Se ele não tiver... Se esses caras são sustentados pelos dependentes, então tem droga barata e tem droga cara, só que o cara que vender anonimamente não vai saber quem é droga barata e quem é droga cara, ele vai vender mais barato que todos. Acabou, o dependente vai sair da boca, não é isso? Aí vai perder... Vai acabar o subsídio para ficar subsidiando gente para ser drogada, né? Inclusive, eu vou dizer outra coisa aqui que vai incomodar a maioria dos seus... Do pessoal que assistiu e tal, do público, e os maiores dos entrevistados também não devem concordar, é que a proibição, o combate ao tráfico de drogas, só aumenta a lucratividade do tráfico, só defende a existência da proibição de drogas. Quem não entende é a terceira lei da demanda. A proibição de drogas só faz os vagabundos mais violentos terem cada vez mais lucro, bicho. Desistia a cocaína na Coca-Cola, há 100 anos atrás, há 120 anos atrás. Vendia a Coca-Cola na farmácia. Tem livros, inclusive, do Freud, dizendo como ficou dependente e largou a cocaína. O crack só existe devido à proibição. As drogas mais poderosas que existem só existem por causa da proibição. Porque na lei seca, ninguém vendia cerveja. Se é proibido, você vai ser preso vendendo uma coisa. Você vai ter que aumentar a potência para compensar o valor, não é isso? Isso, o risco. Pois é, só vender o whisky e cachaça, não é isso ou não? Você vai logo aumentando a potência, não é isso ou não? Sim. Pois é. Se o preço de uma bebida alcoólica qualquer for acima de 100 reais a garrafa, ninguém vai beber uma cerveja, não é isso? Se o cara vai comprar uma garrafa de whisky, de vodka... Bebe whisky, a gente fala, exatamente. Bebe mais do que o whisky. Bom, cachaça, vodka, não é isso ou não? Você vai botar uma pequena quantidade e vai obter o efeito, não é? Pois é. O crack só existe devido à proibição. O skunk só existe devido à proibição. Além disso, são imorais, são crimes sem vítima, não é? Na hora que você permite o governo dizer o que você pode consumir, o que você pode plantar, o que você pode ter na sua casa, você está dando o direito a ele dizer quem pode ter arma ou não, não é isso? Proibir o cara ter arma não é um crime sem vítima? Você está defendendo quem? É. Tá, olha só, vamos lá. Você falou duas coisas. A primeira é sobre o tráfico violento. Que daqui a 10 anos não vai ter mais. Vai ser muito reduzido, daqui a uns 20 anos não vai existir. Exatamente, ou um pouco mais de anos. Acho que daqui a uns 10 anos já vai ser dominante esse modelo de comprar pelo aplicativo. Tem vários aplicativos aí. É difícil arranjar o telefone dos vagabundos da área? É a coisa mais fácil que tem. O cara vai mandar uma mensagem no Telegram, diz, me adicione no Sessions, me adicione no Trema. Tem vários desses aplicativos que não tem sede no Brasil, não vai responder nada no Brasil. E se responder, ele não tem nem o metadado, porque não precisa de número para o cara se cadastrar, não é isso? Tem um monte de aplicativo desse. Aí os vagabundos vão começar a entrar em contato com o cara, o cara vai mandar o cardápio e vai dizer, a primeira é grátis. Ele vai pedir? A próxima é um quinto do preço do concorrente. Entrega na sua casa, ou a 100 metros de sua casa. Ele vai preferir ir aonde? Até o vagabundo do Leblon. Ele vai querer subir o morro ou receber a 200 metros da casa dele. O cara vai ver um lugar ali que não tem monitoramento, vai o drone lá, joga a porra e manda mensagem. Sua porra está na lixeira tal, ou está no orelhão tal. Você tem 5 minutos para buscar lá antes que alguém descubra, não é isso? O cara vai lá e pega. Ou se duvidar, joga dentro da varanda da casa do cara, não é isso? Sim. O Uber fez isso quando chegou no Brasil. A corrida é grátis. Depois tem tantos por cento. Depois fica a pressão normal. Você acha que isso vai acontecer? Impossível. Faz sentido. A primeira pessoa que fizer isso vai dominar o mercado. E o vagabundo que é o dono da boca, ele vai combater quem? Como é que ele vai sair e matar o cara? Eu acompanhei o raciocínio, mas deixa eu complementar. Hoje, tem domínio territorial. Salvador tem vários pontos que cada ali manda uma facção. Tem um dono que é faccionado e ele é o responsável por aquele determinado território. As bocas, é. As bocas. Dentro de uma única favela, o cara tem 10, 15, 20, 30 bocas. Isso. Aí tem um gerente de uma boca aqui e tal. E é uma estrutura organizacional. Mas a maioria dos confundidores são da favela ou de fora da favela? É fora da favela, né? É híbrido, talvez, né? O cara de fora da favela recebendo na casa dele vai querer subir a favela pra comprar droga? Hein? O cara recebendo de fora da favela vai querer subir pra favela pra comprar droga? Não vai, né? Mas essa estrutura já não existe hoje. Eu não tô discordando do raciocínio. Mas qual estrutura? Ó, por exemplo, vamos lá. Minha visão, tá? Não sei se eu tô certo. Mas o cara que tá num condomínio nobre, o filho do doutor, o moleque, o playboy, como a gente fala lá no Rio, ele não vai diariamente, suponho eu, ele não vai diariamente subir a favela naquela boca lá dentro da favela pegar. Já tem um cara que é esse traficante moderno. Com sua mula que vai lá. Que pega, ele pega, sei lá, 400 gramas e ele vai distribuir 15 pra um, 15 pra outro, sem violência. Esse tráfico já tá aí, ó, muito, muito, em todas as cidades. O cara manda no WhatsApp. E é mais um custo, inclusive, é capaz desse cara botar no grupo, não é isso? Esse cara, esse mula que tem um telefone, que vai ficar com o dinheiro da cara, que pode fazer isso, não é isso? Exato. Esse cara vai dar o golpe no intermediário. Esse cara hoje, Renato, ele já faz isso, não tem violência. O cliente dele não vê ele como traficante, vê ele como um brother, pô, um camarada. É um mula esse, é um parceiro. O moleque ali do bairro, Rio de Janeiro, Ipanema. Não, pô, esse camarada aí, ó, pô, quero fumar um, quero cheirar um. Pô, fala com fulano. Aí o fulano traz. Mostrou também no filme, na faculdade, lá na PUC, no Tropo de Líder. É, que lá o DA tinha um negócio de maconha. Não é isso? Sim. Então, esse cara já existe. Só que esse cara pode ser alcançado por um Estado com uma certa facilidade se ele receber no Pix. Esse é um ponto. Só o fato dele entrar na favela pra buscar isso já é uma vulnerabilidade da segurança dele, né? Esse cara, inclusive, vai preferir receber de drone de um vendedor anônimo do que subir a favela, né? Isso ou não? É, mas esse cara, ele tem a proteção do Estado porque se ele for pego hoje com uma quantidade X ali, ele vai falar, não, é pra mim, pô. 400 gramas, não. 400 gramas de cocaína? No Brasil? 400 gramas de cocaína, o cara vai ser usuário, é brincadeira, né? É, tá bom, mas assim, uma quantidade bem razoável que tu sabe que não é pra ele. Tu sabe que ele tá traficando. O grande problema é da polícia hoje, polícia militar e polícia civil nesse combate ao tráfico. Tu sabe que o cara tá com 200 gramas ali e ele vai vender. Tu sabe que ele é traficante. Se eu fosse deputado, eu ia propor uma lei, George Floyd, né? George Floyd que teve nos Estados Unidos que se matou assim. E ia dizer, olha aí, bicho, se for consumo, você vai engolir agora. Você tem 5 minutos pra engolir essa porra. Na lei George Floyd, se algum deputado estiver ouvindo aí, propõe a lei George Floyd. Se vai ser consumo ou não, o cara vai demonstrar na hora, não é isso ou não? Aí ele vai falar, não, mas eu não consumi 5 minutos. Engula essa porra, então pronto, você é traficante. É pra uma semana. Não, então você é traficante, se você quiser, engula essa porra agora. O George Floyd não engoliu e morreu, vai ter um monte de economia grande aí, não é isso ou não? Hein? Hein? É. 5 minutos é sacanagem. Acho que 50 minutos tá bom, não dá não. 50 minutos pro cara consumir, 5 é sacanagem, né? Dá uma hora pro cara, diz, olha, agora vai começar, agora você vai comprovar, agora que você é usuário, não é isso? Sim. Ou senão você é traficante, né? É, mas essa aí... Eu não posso fazer nada, tá na lei, né? Isso é a lei George Floyd, não é isso? Essa lei aqui é muito improvável, né? É, o George Floyd engoliu a porra, vai ser pra ele e morreu, não é isso? E até... Não, não é forçar o cara a engolir, não é isso ou não? É provar. É uma alternativa, apenas alternativa, né? Se você engolir tudo isso aí, tá zerado, não é isso? Tá, mas vamos lá, olha só. Então, o grande problema hoje, pra quem não concorda com a droga e apoia a proibição, esse cara quer que seja proibido, tá? Questão filosófica dele lá, sei lá. Não, é ignorância. A única pessoa que apoia a droga é ignorância, é o cara achar... Não, que apoia a proibição. Isso é ignorância. Quem apoia a proibição aumenta o lucro do troficante. Se... Não, no dia que for permitido qualquer um plantar maconha em casa, no dia que for permitido qualquer um plantar maconha e vender na feira, acabou o tráfico violento de maconha? Alguém... Vira batata. Porra, vira batata. Exatamente isso. Na hora que vender na farmácia cocaína, você vai querer comprar cocaína da Bayer ou a cocaína que você não sabe de onde veio? Aí eu vou te dar um argumento de pessoas que normalmente ele vai questionar falando, tudo bem, mas na farmácia vai custar 20 e na boca vai custar 10. Não, na boca é mais caro que a farmácia. A proibição faz com que seja mais caro. Essa estrutura de defesa de boca, inclusive o esquema da internet, isso tem um custo. Porra, aquelas armas não tem custo, você controlar o aquilo, você é advogado, não tem custo. A porra toda tem custo, não é isso ou não? E a indústria não vai ter esse custo? Pois é. Não, vai ter custos tributários e tal. Não esse custo do armamento, de combater, de advogar... O modelo campeão, o modelo que vai acabar com eles é o que não tem custo nenhum, é o cara vendendo na aplicativa, não é isso? Que não vai pagar nem imposto, nem nada. Só que pra isso a gente vai ter que chegar num ponto que as tecnologias de sigilo, de privacidade, tanto na mensagem quanto no envio do dinheiro, permeia a sociedade. Que um vagabundo entenda Bitcoin Lightning, por exemplo. Na hora que esse vagabundo entender Bitcoin Lightning, ele vai conseguir fazer isso. E aí o que seria? Desculpa, eu não conheço. É Bitcoin, porra. Mas como é que usa Bitcoin? Na hora que o vagabundo entender... Como você falou Bitcoin lá? Lightning Lightning é uma camada de Bitcoin pra fazer pagamentos imediatos. Como é esse aplicativo que você está no seu celular? Isso? Sim.